E aí meus amigos do canal Jovaneco, uma boa tarde para vocês pessoal, estou de novo aqui na praia Dessa vez em outra praia pessoal, aproveitamos aí o embalo dos vídeos, do passeio E a gente está pulando de praia em praia, agora nós estamos na praia do Espraiado Já fica aqui em Acaraú pessoal, aqui na cidade de Acaraú Acaraú fica mais ou menos a uns 30 quilômetros daqui e fica também aqui no litoral oeste do nosso estado do Ceará Acompanha o vídeo aí pessoal, vamos mostrar aqui o local, aqui muito bonito Estou em cima aqui de uma barca, estou pronto para velejar Está pronto para ir, é que nem o Titanic aí, para o alto mar Estamos prontos para ir para o alto mar Acompanha o vídeo aí galera, já deixa aquele like maroto, vamos nessa Você teria coragem de andar em uma embarcação dessa aqui pessoal? Em alto mar, olha o marzão lá Eu vou confessar para você que eu não teria coragem de andar de jeito nenhum Vou medir para você aqui mais ou menos Dá mais ou menos 2 metros, 2 metros e 20 mais ou menos pessoal Eu não teria coragem de maneira alguma, de forma alguma de ir para alto mar Na embarcaçãozinha desse tamanho pessoal De forma alguma, só medroso de água pessoal É isso aí ó E vamos mais ali para frente César já vai lá na frente Ali tem uns cataventos eólicos Olha aí Conhecendo mais uma praia É a praia do espraiado pessoal Para ali o tempo está bonito para chuva Tomara que não chova agora né A gente está aqui na praia A maré já está começando a encher E eu estou botando quente aqui para poder acompanhar o César E não estou conseguindo É isso aí pessoal É aproveitar a vida É fazer o melhor A vida da gente é muito curta na terra Muitas das vezes pessoal a gente desperdiça ela É muito importante a gente aproveitar cada momento da vida da gente Cada instante Viver como se fosse o último dia Porque A gente não sabe Não conhece O dia de amanhã Então a gente tem que sempre Fazer o nosso melhor A gente tem que sempre Andar Feliz Andar alegre Fazer aquilo que a gente gosta né E hoje César Teles Nosso amigo César Teles Me convidou Para a gente vir até aqui Conhecer a região praiana Nesse local Nunca tinha andado aqui nesse local pessoal Mas hoje estou feliz Porque Estou andando aqui Acompanha o vídeo até o final Valeu Para você que não conhece O Sururu É esse aqui pessoal Sururu Há pouco tempo eu vi uma reportagem na TV Sobre a pesca do Sururu né E hoje eu estou vendo aqui ao vivo E a cores E a cores Que esse aqui pessoal É o Sururu Olha só É o que nós vamos comer já já Nós vamos comer já já ali Vamos provar Eu nunca comi Sururu Sururu é o verdadeiro buzo É o buzo né Já dá pra você ver os buzinhos pequenos É o Sururu É ele fica dentro de uma concha É um marisco né Chamado Estamos andando aqui É uma extensão muito grande Vamos ver se a gente chega Até ali a beira da praia Tá aqui ó Sururu Vou convidar vocês Para nós irmos para a pescaria Bora E aí meu amigo Nils Bora pescar Aí As redes aqui já estão dentro do barco Olha aí ó Aí não é para caralho não É para peixe grande Aqui é peixe grande viu Aí não é para os Eu acho pessoal Que eu não tenho coragem de ir Nem desse aqui Eu falei para vocês Da canoinha ali Mas nem desse aqui Eu não tenho coragem não Eu só é medroso Para andar dentro de água Na água Na água Só debaixo do chuveiro E eu estava falando Nós estamos é longe Está longe Mostra aí a distância Da beira da praia Olha a distância Então a gente Tem que ficar de olho aqui Porque se der uma Enchente aqui Não dá tempo Para nós chegar lá não Não dá tempo não É isso aí pessoal Olha ó Chega para a lança o buaco Olha a onda aí Eu não tenho coragem não Você tinha coragem De ir para automar Em uma barca dessa Eu? Rapaz tem não Mas eu prefiro Minha vida aqui Na alto terra mesmo É isso aí pessoal Bora pescar Bora pescar É isso aí meus amigos Chegou a hora do almoço Estou aqui com o meu amigo César Olha aí o buzinho O buzinho O sururu Esse daqui é o buzinho Que nós estávamos mostrando Lá na praia Que nós vamos comer Rai rai Isso é gostoso demais Meu amigo Peixe Farofa E baião pessoal Olha que está a praia hein Servidos Olha aí ó Olha o fundo aí ó Estamos aqui embaixo De uma árvore aqui Isso aqui é o Júnior Né Júnior Proprietário aqui Do local Sem a vontade É o restaurante É o restaurante É o restaurante Delícias da praia Pessoal Estamos aqui E vamos já Degustar É Vamos nessa Bora comer E aí pessoal Estão servidos Começou Pessoal Olha Está uma delícia Viu Mostrando aqui a praia De Esprayado São duas praias novas Que eu conheci Dois lugares novos Que eu conheci aqui Agradecendo aí O nosso amigo César Que trouxe a gente aqui E em breve Mais aventuras É César É isso aí Eu trouxe aí meu amigo Jová Para conhecer esses lugares De praias Que o Jová Conhece muito a serra E ele fez eu conhecer Muitos lugares da serra Agradeço muito a ele também E agora eu estou Contribuindo aqui a ele também Pé um Dando força ao outro Mostrando esses três lugares Bonitos Que a gente conheceu hoje É o Corvo da Volta Na Itarema Como ele falou É a localidade de Guajiru Que é a praia E Esprayado Que foi esse lugar Que vai ficar tudo no vídeo aí Viu Que vocês vão ver É isso aí É isso aí pessoal Muito obrigado aí Mais uma vez Pela participação de vocês Deixa o like aí Se inscreve Ativa o sininho das notificações Para receber todo o vídeo Que a gente colocar aí no canal Pessoal Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a cada um ricamente Forte abraço Até mais Tchau gente Valeu